Que sala é essa? Onde eu me meti? Tá, eu só preciso achar alguém pra passar o intervalo. Tem aquela menina ali... Muito eu sou porra louca mesmo, deu pra lá na estação... Não, ela não. Minha última opção. Ah, tem outra. Ai, que cara de insuportável. Mas tem outra. Ah não, cara de nerd chata que só liga pra estudos e não fala com ninguém. Oi! Ah não, você não. Oi! Essa sala é meio doida, mas não liga não. Você deve achar que eu sou doidinha, né? Onde eu me enfiei?